Vamos então suplicar o poder de Deus sobre este mundo, meu Senhor. Pai querido e amado, nós não temos palavras, Senhor, para dizer, Senhor, o quanto nosso coração é grato a Ti e a esses irmãos que aqui estão conosco compartilhando essa alegria. Não encontramos palavras, Senhor Deus, para expressar a nossa gratidão à Tua igreja, Senhor, na Vila Operária, que o Senhor usou para que edificasse esse templo. E o Senhor sustentou a nossa igreja. E se aquela pergunta que o Senhor Jesus fez no passado aos seus discípulos quando nos comissionou, por virtude, eles faltou alguma coisa, Senhor, eu posso fazer a mesma resposta que os teus discípulos no passado deram? Nada, nada nos faltou. E o Senhor quer abençoar, amém? E há de abençoar ainda mais, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu peço que abençoes a todos os nossos irmãos presentes aqui neste mundo. Edificam os seus corações. Fala, Senhor, conosco de uma forma tão especial. Oh, Deus querido, desperta-nos, anima-nos, exorta-nos, fala, Senhor, e nós sonheremos. Receba tudo o que faremos neste momento. Oh, Deus, recebe este momento de cânticos diante do Teu altar, com uma lua suave a Ti. Nosso coração está jubiloso. Nós Te adoramos. Santo, santo é o Teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, seja dada a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que você sabe?